Bom dia pessoal, aqui são mais 9h50 da manhã, o dia hoje está um pouco nublado, a gente saiu logo cedo, estava chovendo bastante e a gente está indo conhecer a praia de Cope, aqui no litoral penabucano, a gente está aqui em Recife e a gente já conhece a praia do ponto de galinha e agora, por recomendação, a gente vem conhecer a praia de Cope, que é uma praia muito bonita, e vamos ver, acompanha a gente nesse passeio, a gente ia desistir porque está chovendo um pouco, mas aqui é assim, o clima é tropical, no mesmo momento aqui, o clima é tropical e de repente faz sol e depois chove e depois aparece o sol, e para vocês ver, e para vocês ver, para você chegar nesses caminhos da praia, é a praia muito deserta, tem os burguês, os carrinhos do burguês, e as praias são muito bonitas, são praias exóticas, né? Vamos gravar esse passeio aqui da entrada, para a gente chegar nessa praia de Cope, e sempre, para chegar nessas praias, é por dentro da natureza, né? Ver o caminho da estrada, que é um pouco assim, de barro, e um pouco assustador, mas vamos chegar aqui em frente deles, né? Vamos ver se essa praia de Cope realmente é bonita, as praias do litoral e do burguês são muito bonitas, né? E eu sou daqui, sou daqui de Recife, mas estamos chegando, vocês vêem, aqui tem os coqueiros, os pés de coco, coqueiros, e vamos ver, estamos chegando, vamos ver realmente se essa praia é bonita, como falasse para a gente. O tempo está mudando, estava chovendo bastante, e esse é o clima tropical, né? aqui ó, eu vi que desde o meio do caminho tem uns depósitos de lixo, muito engraçado, aqui ó, um pouquinho engraçado, e estamos chegando na praia, praia do Cope. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não está mal, está bonita essa praia também. Esse risoto está muito bem para quem é daqui. Me encanta esse risoto. Muita gente aqui ó, se vê lá embaixo, deve ter cuidado com o coronavírus. Me encanta esse risoto, temos que saber o nome desse risoto Para ficar aqui e relaxar uns dias, está muito bem aqui na praia Há um grande risoto Brincadeira de criança, esse é um hotel aporã, uma coisa assim Você vê que é um risoto muito grande E bem engraçadinho que tem esse joguinho aqui, muito gracioso Das crianças brincar, uma brincadeira das crianças Não vou pôner Muito bom esse hotel, para passar o final de semana aqui, muito chique, se nota Eu queria chegar até ali para ver, Manoel, como era o hotel, a piscina do risoto Se quiser, vamos até lá e depois buscamos o lugar onde queramos Eu não queria ir a alta praia não, eu prefiro me sentar num bar por aqui Está muito bem aqui Tchau